O Vinícius, ele traz, que é o professor, ele traz de uma forma bem dinâmica, ele traz primeiro no início do curso, tem uma introdução bem focada um pouco na história, para dar mais embasamento no aprendizado, para você entender mais sobre como que é a área, envolve um pouco de arquitetura também, que é bom entender do espaço onde o meu produto está posicionado, e também toda a cronologia do curso, que é um curso de curta duração, mas ele é bem construído, ele é bem elaborado. Legenda Adriana Zanotto